Se antes o governo do estado fazia apenas uma auditoria por ano para checar os dados cadastrais dos beneficiários do programa Bolsa Família, agora serão duas auditorias. Atualmente, 446 mil famílias são beneficiadas com o dinheiro do programa no Piauí. Segundo o coordenador do programa Bolsa Família no estado, a ideia é encontrar informações que não batem com as que foram informadas anteriormente. Identificar, assim, famílias que já conseguiram melhorar a renda mensal e, por isso, atender a outras famílias mais necessitadas. Então, essas famílias devem passar pelo processo de atualização dos dados que é feito no CRAS, como também a averiguação cadastral. Para coibir o grande número de famílias piauienses cadastradas no programa Bolsa Família e com informações inconsistentes, os dados de cada uma delas serão cruzados com Receita Federal, INSS, Tribunal Superior Eleitoral e cadastros como Renavan e Óbito. Ao todo, serão quase 40 mil famílias piauienses com cadastros reavaliados. Nos dias 25 e 26, próxima quinta e sexta-feira, um curso de capacitação para coordenadores municipais do programa Bolsa Família será realizado em Teresina. A intenção é oferecer o suporte necessário para que a averiguação dos cadastros seja feita de forma criteriosa. A Secretaria da Assis Social tem se preocupado também em dar um suporte maior para os municípios e está chamando agora, dia 25 e 26, todos os coordenadores municipais do programa Bolsa Família e do Cadastro Único para receber informações aqui na Secretaria sobre os processos, os procedimentos que precisam ser necessários se fazer realmente para que esse processo de averiguação seja feito de forma correta.